Olá, 25 de março de 2022, sexta-feira, estamos em pleno outono, um dia agradável, sem previsão de chuva mais uma vez, mas com temperatura mais amena, e hoje eu penso no aniversário de um dos grandes, grandes mestres da música clássica, que é Arturo Toscanini, que faria aniversário hoje, 155 anos. Às vezes a gente pensa que, ou conta a história da música clássica a partir dos grandes criadores, mas eu gosto de considerar, com um peso bastante relevante nessa história, eu gosto de considerar também os intérpretes, aqueles que contam para nós a história, esses grandes repertórios, a história dessas grandes composições. E o Toscanini, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores entre eles. Hoje eu vou ouvir do Toscanini a abertura de óperas, La Força de Lecino e algumas outras, de um dos mestres, do mestre Toscanini, chamado Giuseppe Verdi. É isso. Tenham um bom dia e até amanhã.